Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, demorei para fazer aqui o fechamento porque saiu o comunicado aí da Petrobras mudando as fatias dos pagamentos dos proventos de 2 para 3, então tem que calcular quanto que fica cada provento, enfim, toda uma estrutura aí para chegar nos valores e também explicar essa queda. Também estava vendo os negócios aqui do ICMS das empresas, enfim, dia mais de leitura, por assim dizer. Então vamos lá, cara. É o seguinte, começar com Petrobras. Ah, fechou na mínima, amanhã o papel vai ficar X. Vamos lá. Qual que é a história? Cadê? Deixa eu colocar aqui para vocês terem uma noção aqui da ideia. No dia 1º de março, dia do resultado da empresa, ela anunciou o pagamento para, para esse pagamento não, né? Para esse dia 27 de abril, a última data com da empresa para ter o direito, né? Data com direito de ter o provento de 2,74, aqui ó, 2,74, 57, 33, 69. Beleza? Então, amanhã, automaticamente, o papel vai ficar o quê? X. O papel vai ficar X dia 28 de abril. Ponto. A ideia original, qual que era o pagamento? Eram duas parcelas. A primeira parcela de 1,37, 28, no dia 19 de maio, e a segunda parcela do mesmo valor no dia 16 de junho. E qual que era a ideia? A ideia era pegar 0,49,80, né? Esse 0,49,80 e tal, para fazer uma reserva estatutária, que seria o quê? Para você separar uma grana para novos investimentos. E como a gente sabe, deve ser também utilizado para equilibrar mercado, essas coisas. Ponto. Aí teve a votação, hoje teve a Assembleia, né? Começou uma hora da tarde, terminou agora. E o que foi definido? Até aqui. Aprovou a retenção desse 6,5 bi. Ou seja, ou seja, essa reserva estatutária não foi aprovada. Aqui, ó. Ó. Mas acabou não sendo criada. E aí, como uma manobra, para quem sabe isso ser votado mais para frente, o que a Petrobras fez? Bom, lembra que a gente já paga em duas parcelas? Agora a gente vai pagar em três. Três parcelas. E como que vai ser divididas essas parcelas? Dia 19 de maio, vai pagar 17,9 bi. 17,9 bi equivale a 1,37. Dia 16 de junho, 11,4 bi. Isso equivale a 0,87. E dia 27 de dezembro, 6,5 bi, que equivale ao valor de 0,498. Então, assim, foi uma manobra da Petrobras para, quem sabe, se tudo, se a empresa vai poder votar mais uma vez. Toda a assembleia, todo o resultado da Petrobras vai ter essa ideia. Provavelmente vão discutir essa reserva estatutária. Se tudo for revertido para o acionista, se você somar lá, está até aqui. Se você somar os valores, 1,33, 1,37, 0,88, dá o quê? Os 2,74 originais. Se você retirar o valor daqui, dá os 2,24. Que era o, né, provavelmente, não sei se a depender do andamento e da economia, provavelmente vai ser esses 2,24. Então, foi isso que aconteceu. E aí, no final das contas, né, a empresa fechou na mínima do dia. E por quê? Porque vai ficar com essa espada na cabeça de que, talvez, essa redução do dividendo um dia vai aparecer, tá? Uma dica importante. Se você não me segue no meu Instagram, vai lá, vai lá, Rafa Infobolso. Que tem toda, né, vou postar aqui toda a explicação em relação a isso. Que é o que... Ficou meio confuso. A realidade é essa, né, ficou bem confuso o cálculo. Você tem que pegar o número de ações. Enfim, não é um negócio muito simples de fazer. Mas, é isso. É isso. Tá certo? Beleza. Então, Petrobras fechando com uma queda de 2,4%. Ponto. Do outro lado, tivemos a Vale. Cadê a nossa querida? Fechou na máxima do dia, respeitando a faixa dos 70. E o que que aconteceu? O resultado era pra ser um resultado ruim. E veio um resultado horroroso, né, por conta do aumento expressivo dos custos. Né, custos em especial do minério lá de Carajás. Por quê? Fortes chuvas na região norte, aí paralisou. Enfim, foi uma, né, uma cagada gigantesca por lá. Enfim, e aí, teve a teleconferência da Vale. E a diretoria, ela reiterou que esse aumento do custo foi um não recorrente, de fato, foi só se ficar chovendo o que choveu o ano inteiro. A gente tá aí fechando, não vai ter lá mais laninha e tal. E que a empresa se comprometeu em cumprir o guidance desse ano. Levando em conta a retomada da produção de Carajás, que é um minério de alta qualidade. Né, então você consegue, como a gente viu no resultado, a gente teve uma queda do preço médio do minério negociado. Sendo que o minério passou o trimestre inteiro ali no 120, 130. Né, ficou próximo do 105. Então, por conta do quê? Basicamente, pela venda, pela menor venda e pela venda de um produto de pior qualidade. Então, se a empresa considera como isso não recorrente, né, isso foi um não ocorrente, e ela mantém o guidance, o que que a gente tem como premissa? Que a gente vai ter a manutenção dos preços, do desempenho operacional que a gente vem acompanhando na Vale nesses últimos tempos. Que aí você vai ter um preço de minério melhor, você vai ter um controle de custos, afinal de contas, é, eu não tô aqui, ah, deixa eu pegar aqui, até mandei lá no pessoal do Infobolso. O custo, pra você ter uma ideia, o custo de caixa, é, lá do, das operações, ele foi de 21,2 por tonelada, pra 26,7 a tonelada. Foi um dos maiores custos médios desses últimos anos, anos, né. Lembrando que o guidance tá entre 20 e 21, então foi um aumento expressivo. O bom da Vale, que o fluxo de caixa, a geração operacional de caixa foi sólida, 2,3 bi, show. Então, no preço atual, provavelmente, se pagar o dividendo mínimo, vai ter um yield de 8%. Tá bom, né, tá um yield interessantinho, tá. Então, é, a diretoria falou, não, isso aí é um não recorrente, a gente vai ter um desempenho operacional, vai melhorar. Levando em conta, é, que essas, a condição de oferta e demanda de minério de ferro está apertada, né. Inclusive, né, sustentando essa faixa dos 100 dólares a tonelada, inclusive minério de ferro hoje, mantendo aí o ritmo de repique. E, tendo em vista que a gente vem observando uma recuperação do setor imobiliário chinês, e os baixos estoques da commodity, em especial nas siderúrgicas, quem sabe a gente possa ver aqui, né, uma recuperação mais consistente, e o retorno pra essa faixa dos 75, 76 reais, tá. Então, é, teve essa, essa briga, né, vale na máxima e petro na mínima, e aí o Ibovespa fechou praticamente estável, né, praticamente estável não, até que melhorou um pouquinho, subindo 0,60, um bom volume, né, um bom volume, isso chama bastante atenção, e se eventualmente confirmar esse candle de reversão, ou seja, né, fechar o último pregão do mês acima dos 103 mil pontos, o mercado marca um fundo intermediário acima dos 101 mil pontos, mantém, né, esse canal de alta, ele volta a fazer sentido, e se eventualmente conseguir romper os 104 mil pontos, quem sabe voltamos pra faixa dos 106 mil pontos. Beleza? Bom, é, lá no Infobolso, né, quando voltou pra essa faixa dos 70, a gente aumentou mais um pouquinho de vale, e eu não esperava um resultado tão fraco, vou ser bem sincero, pensei que os custos iam ser um pouco, não tão bizarramente altos, mas, nesses níveis, a gente nunca sabe o retorno, mas a gente sabe o risco que a gente está tomando, nesses níveis, é um risco retorno interessante, tá. Além disso, né, o outro destaque do dia foi o dólar, porra, o dólar perdeu 40, que fechou praticamente na mínima, né, a gente teve, caiu uma queda, o dólar à vista, né, caindo 1,44, fechou em 4,98, pressionado basicamente, né, pelo resultado abaixo do esperado do PIB norte-americano, no primeiro trimestre, a primeira prévia do PIB, 1,1% contra 2% esperado, o que sustenta, né, a expectativa de que o FED vai ser mais brando do que esperado na condução da política monetária, né, lembrando que amanhã, 9h30, a gente tem o PCE de março, PCE de março, que é o índice de inflação, né, preço ao consumidor, que é mais acompanhado pelo FED, né, na tomada de decisão. O mercado espera uma variação de 0,1% pro índice cheio e 0,3% pro núcleo, né, que o núcleo retira os itens mais voláteis, como a parte de combustíveis e transportes. Beleza? Bom, é... Falamos aí de Petro. Ah, outro ponto importante hoje, que repercutiu hoje, na verdade, né, ontem a gente teve a decisão do... do STF, do STF? Do STJ. Do STF, não. Do STF não faz isso aí. É do STJ, né, em favor à tributação dos benefícios fiscais do ICMS, que é aquela questão, né, de subvenção para investimento, e aí se entra a subvenção de investimento, que é tudo que é... que é tudo que é benefício do ICMS, entra em subvenção, você está sujeito, né, as empresas, a pessoa jurídica, está sujeita à incidência de tributo. Então, o que que... E aí se você dá uma olhada, por exemplo, Viavare... É, Viavarejo. Vivara, que é importante, é uma importante fatia. Arezzo, que é uma importante fatia. O estranho que foi... Açaí, apesar que caiu, né, é estranho, né, o mercado vai fazendo o seu preço, mas é uma... que é uma importante fatia. Mas se a gente focar em Arezzo, em Vivara, por exemplo, até Ipera, inclusive Ipera tem resultado hoje, uma reação forte dessas empresas. Por quê? Aí, cara, eu vou ser bem sincero, estou trazendo aqui, fiquei lendo, 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 mas, cara, é assim, você tem que ir lá na decisão do STJ, é tributo... é... coisa de tributário, né, coisa de... como é que eu posso falar? Direito tributário. Que caro. Se eu soubesse direito tributário, não estaria... não seria analista, seria... né, trabalharia com direito tributário, estaria explodindo e ganhar dinheiro, porque, cara, isso é um negócio muito difícil, muito difícil. E aí, lendo alguns relatórios, tal, o que me chamou muito a atenção e que trouxe esse alívio aqui para essas empresas, foi um comentário do JP Morgan, e eu não consegui falar com nenhum analista do setor, mas chamou bastante atenção. que na decisão do STJ, teve o entendimento que caso o contribuinte, né, a pessoa física, ela demonstre que esses incentivos foram utilizados para estabelecer ou expandir um negócio, a subvenção, ela vai ser concedida. Então, aí, ela não se encaixa nesse processo, né, e aí, ela continua tendo esses benefícios. Enfim, é... cara, é muito nebuloso ainda, né, eu, praticamente, não estudei, tentei entender, entender, mas ainda é bem difícil de entender, vou ver se saem outras matérias, outras análises em relação a isso, mas foi muito importante, porque Vivara fechou na máxima volume acima da média, Arezzo, belíssima recuperação volume acima da média, e são dois papéis que, por exemplo, estão em níveis de suporte bem importantes, né, e que, é... aqui, é um ponto interessante para pensar em compra. Então, assim, aquela coisa, né, tem coisas que você, eu, particularmente, não entendi, né, entendi muito pouco, entendo o que que é, o que que não é, tal, mas, se você fala, para, é compra ou é venda, eu não sei responder, de verdade, estou sendo bem sincero, não sei responder, mas, em vista da reação dos papéis aqui, parece, né, que esse entendimento de que, se os incentivos fiscais foram utilizados para estabelecer ou expandir um negócio, que a maioria faz isso, acho que isso aí pode ajudar a amenizar esse impacto para as varejistas, por exemplo, a gente viu o resultado, viu o desempenho de Arezzo e de Vivara, beleza? Bom, acho que esses são os grandes destaques do dia, em especial, essa parte de Petrobras e de Vale, e o dólar, né, o dólar foi um grande destaque. só para a gente fechar, o que a gente teve aqui? 3R, né, aqui, deixa eu pegar aqui, 3R, teve um resultado operacional ok, e todo mundo estava com as dúvidas em relação, né, pô, fez oferta de, oferta de ações, a empresa está quebrada, não, teve a teleconferência, a diretoria, falou, não, isso aqui foi um movimento para a gente aproveitar, tal, o momento do mercado, tal, lá, lá, e, é, confirmou a entrada, né, do, daquele posto, pelo menos, é, direcionou que o posto lá que está em negociação com a Petrobras vai ser finalizado, né, finalmente esse negócio vai ser finalizado, o que, né, traz um potencial de valorização interessante para a empresa. Subiu 12%, volume acima da média, então, mais uma vez, mostrando a força dos 26 reais, fazendo uma onda 1, difícil a gente comprar, pelo menos pelo setup, né, um papel que subiu 12%, é, está numa resistência importante, mas, aqui, é um ponto de atenção, de, que se o papel, um da 1, um da 2, pode abrir uma boa oportunidade de compra. Eu gosto muito de Prio, gosto muito, a gente tem carteira, e eu acho que, tem, tem muito mais a entregar aqui 3R, mas, no preço atual, 3R é bem barato, tá, e para a gente fechar, né, até peço desculpas aí, pelo tamanho do fechamento, mas, cara, esse negócio aí de Petrobras, né, a empresa, vou pegar aqui, agenda de resultados, o que que a gente tem? Tá, deixa eu pegar aqui, nós temos, hoje, Suzano, daqui a pouco vai sair, na noite, Suzano, Cielo, Multiplan, Ipera, IJSL, fechado? Bom, pessoal, então, é isso, espero que tenha esclarecido, em relação a essa questão, da Petrobras, e também, em relação a Vale, que são os grandes, os efeitos, né, os dois principais papéis, aí, que movimentaram o mercado, e, de olho na temporada de resultado. Tamo junto, e até amanhã. e aí, Obrigado.